Toda a capital mundial tem seus ícones. Em algumas cidades, são avenidas valorizadas, ou mesmo bairros inteiros com personalidade e qualidade. Em outras, são parques, grandes áreas verdes que quebram a rotina da cidade e de seus moradores, ou ainda verdadeiros marcos arquitetônicos que se destacam na paisagem. Inspirados nestes símbolos de qualidade de vida urbana, a Emoções Incorporadora, empresa do Grupo RC, a AAM Incorporadora e a Toledo Ferrari, têm o orgulho de apresentar o mais novo ícone imobiliário de São Paulo, Horizonte Home and Offices. Horizonte é um lançamento sem precedentes na cidade. Um marco que está sendo desenhado para reunir o melhor do design arquitetônico mundial e do conceito contemporâneo de morar e de trabalhar no mesmo lugar. Esse empreendimento nasce com um grande potencial de valorização por se tratar da sua localização, no eixo da Juscelino Kubitschek e Faria Lima. Hoje é um local onde várias pessoas têm o desejo de morar e trabalhar. O cantor Roberto Carlos diz que, se não fosse cantor, seria arquiteto ou caminhoneiro. Em razão da arquitetura, então, resolveu empreender no ramo imobiliário. O Horizonte é um produto com o conceito Mixed User, ou seja, um conceito em que um prédio comercial está ligado a um prédio residencial. Esse conceito é muito difundido em vários países do mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, Emirados Árabes. É um conceito inovador da cidade de São Paulo. Esse é um conceito que já existe no mundo e nós estamos trazendo para São Paulo. A emoções incorporadora que tem como sócio principal o cantor Roberto Carlos sente-se orgulhosa em participar desse projeto que tem como finalidade implementar um dos melhores endereços de São Paulo na Avenida Juscelino Kubitschek, o bairro Itaim, um sofisticado empreendimento para quem pretende morar e trabalhar no mesmo local com muita qualidade de vida. O Horizonte se destina especialmente a investidores e ocupantes finais, tanto no residencial quanto no comercial. Para os futuros moradores, é a chance de viverem em sintonia com o que há de mais moderno na atualidade. Para a sua equipe de vendas, será uma oportunidade única de fazer parte desta inovação no mercado imobiliário paulistano. Mas o que faz deste empreendimento algo realmente surpreendente? Horizonte traz à capital a oportunidade consagrada de se morar e trabalhar em um mesmo lugar, mas com entradas independentes. De se viver a poucas pedaladas de dois dos melhores parques de São Paulo, o Parque Ibirapuera e o Parque do Povo. De se estar em um raríssimo terreno localizado na disputada Avenida Juscelino Kubitschek e em uma região exclusiva, com ruas repletas de shoppings, lojas, serviços, gastronomia e qualidade de vida. O ponto mais forte deste empreendimento é a arquitetura dele. É um prédio totalmente inovador, com uma arquitetura muito diferenciada, nasceu uma mistura de uso residencial e comercial, ao mesmo tempo, vidas independentes, portarias separadas. Num dado momento, o prédio residencial passa por cima do comercial, com toda uma área de lazer voltada para o residencial. Para nós, este é um empreendimento que com certeza vai ser um ícone na cidade de São Paulo. E por que ícone? Começa a partir dos incorporadores, que são pessoas muito especiais, que fizeram grandes empreendimentos e que tem ao lado deles um astro, um rei, que é o Roberto Carlos. Então, só por aí, vocês imaginam qual é a responsabilidade que a gente tem de criar um empreendimento que una luxo e sofisticação. É maravilhoso, muito sofisticado, muito chique. Realmente, é um empreendimento fantástico, que dá jus, então, a estar localizado na Juscelino Kubitschek, com um entorno tão bacana. Tão valorizada quanto a região, é a proposta arquitetônica do Horizonte. De um lado, o projeto oferece, de forma inédita, um complexo comercial com estrutura de última geração e unidades flexíveis para acomodar qualquer escritório ou consultório. Além de oferecer uma localização insuperável e excelentes características nas áreas comuns, as unidades comerciais do Horizonte oferecem grandes diferenciais e inovações tecnológicas que o negócio do seu cliente exige. Do outro lado, o Horizonte oferece, de forma independente, um moderno condomínio residencial, com entrada pela rua Ramos Batista, completamente separada da entrada do complexo comercial, que será na Avenida Juscelino Kubitschek. Os futuros moradores contarão com um grande mix de vantagens e itens surpreendentes, como o 21º andar, com apartamentos. 13 opções, entre tipo loft e duplex. Se o endereço e o projeto do Horizonte são incríveis, o stand que está sendo preparado não vai ficar por menos. Serão mais de mil metros quadrados de área e impecavelmente preparada para seduzir e vender. A proposta é grandiosa, com três unidades decoradas, uma área experimental onde o cliente poderá sentir-se dentro do empreendimento, a sala Experience, muito paisagismo com espelho d'água, video wall e um grande salão de vendas, confortável e tecnológico, com telas touchscreen e muito mais. Toda a capital mundial tem os seus ícones arquitetônicos. E agora chegou a vez de São Paulo. O Horizonte surge na cena paulistana como um projeto sem precedentes, que vai revolucionar a vida de quem quer trabalhar e morar no melhor endereço de São Paulo, a Avenida Juscelino Kubitschek. Na história do mercado imobiliário de São Paulo, poucos produtos tiveram a capacidade, o mérito e a ousadia de estabelecer novos parâmetros, criar novas tendências, sejam elas de projeto, de conceito, de ideias. Um produto inusitado, um produto que é uma pedra preciosa em plena Juscelino Kubitschek. E o Horizonte JK vai ser também mais um sucesso de vendas. E quem vai fazer isso são vocês, homens e mulheres de vendas da Lopes. Então, galera, sucesso para vocês e vamos detonar mais uma vez. Bom trabalho e boa sorte. Um empreendimento grandioso, inovador e principalmente vendedor como este, só podia ser exclusividade de uma das maiores empresas de vendas do Brasil, a Lopes. Prepare suas equipes para ganhar grandes prêmios, incentive seu grupo e aguarde a convenção. O grande desafio de 2011 promete um ótimo trabalho.